Pela Joga Mais TV, nesse novo conceito em transmissões esportivas. Olha só a bola agora no chute, tentou buscar, não conseguiu, voltou por ali. Retoma a bola a equipe do Nacional. Quando nós temos cinco minutos de partida, você acompanha conosco pela Joga Mais TV, nesse novo conceito em transmissões esportivas. Daí a bola agora vai ser cobrada por lá. O pessoal que estava pelo Facebook com a gente já está acompanhando o jogo aí, o pessoal que está pelo YouTube está chegando agora. Nós estamos acompanhando juntamente com você pela Joga Mais TV, nesse novo conceito em transmissões esportivas. Passados cinco minutos de partida ali, já partindo para os cinco minutos e meio de partida, você acompanha agora conosco pelo YouTube, também pelo YouTube da Joga Mais TV a partir de agora. Então chega junto conosco, a Joga Mais TV traz muita, muita coisa boa por aqui, trazendo para você a transmissão desse grande jogo. Gerson Barro Escobar agora, já está passando lá pelo YouTube também. Pelo YouTube também você acompanha as emoções entre sindicato e nacional. Nacional e sindicato pela Joga Mais TV, você acompanha nesse novo conceito em transmissões esportivas. A bola saindo por lá agora, você acompanha em. Pelo YouTube e também pelo Facebook da Joga Mais TV. A bola vai ser cobrada por lá, tem jogo ainda pela frente, você acompanhando conosco, é muito jogo e claro, tem muita, além da transmissão, você acompanha ainda, juntamente conosco por aqui, a Joga Mais TV trazendo a informação. Olha só, a bola vem chegando mais na frente, tentou buscar agora, não conseguiu, retoma a bola por ali, tirou do jeito que deu a equipe nacional que sofre essa pressão inicial no jogo, né, Tassinari? Essa pressão inicial agora é toda da equipe do sindicato. Quando nós chegamos aí, a marca já de seis minutos e meio de partida, você acompanhando juntamente conosco pela Joga Mais TV, nesse novo conceito em transmissões esportivas na cidade do Alegreti. Daqui um pouquinho a gente tem as informações aí da súmula, né? A súmula que é assinada ali, já na hora de entrar para o jogo, né? Você acompanha aí, eu vou trazendo as informações aqui enquanto o Luiz Tassinari traz para a gente também o sindicato que vem com o camisa 1, que é o Ricardo Vieira Fioravante, 9 é Mauro César Nunes Bastos, o camisa 4 é Francisco Euclides Soares Cardoso, também a gente tem o camisa 50, Kleber Ronaldo Blasquez e Silveira, 19 é Carlos Círio Prates dos Santos e também o 13, além do 13, o Círio, 19 o Círio, né? Eu tenho o 13, César Augusto Duardes Dornelis, o 15 é Hilário Nicolau Dolina, o camisa 35 Jorge Luiz Cordeiro Borges, 6 é Zoniel Antônio Ribeiro, 7 é Hélder Giovanni Silva Rodrigues, você acompanhando conosco agora a movimentação da equipe do sindicato quando foi cortado ali, prefeito Márcio Amaral na sequência com muita vontade, chegou limpo, sozinho na bola, o camisa 15 da equipe do Nacional, quando nós temos aí já chegado, olha só, você acompanhou com a gente ali a jogada, o prefeito Márcio Amaral chegou por baixo, cortando ali, tirando a brincadeira da equipe do sindicato, se movimenta agora novamente a equipe do sindicato, já volta aqui a bola com o cara, o Círio, o Círio já toca em verde, já jogado lá o camisa 5 para o outro lado agora pela equipe do sindicato, o sindicato se movimenta agora lá pela lateral direita, tem no susto, chegou, tocou, chutando, tem a bola agora, a equipe do Nacional tenta se movimentar na saída, tocava ali para o prefeito Márcio Amaral, mas não conseguiu chegar nele a bola, retoma agora a equipe do sindicato, o sindicato se movimenta, toca para um lado, toca para o outro, tenta tirar, tenta chegar mais próximo à área, já volta a bola agora ali direto com o garotinho, camisa 10 da equipe do sindicato, o sindicato se movimenta, tem a bola, toca para um lado, toca para o outro, se fecha na marcação agora a equipe do Nacional, tem a bola novamente agora, a equipe do sindicato se movimenta aqui pela lateral esquerda de ataque, você acompanhando juntamente com a Rede Conessu Telecom, a Rede Conessu Telecom que é a melhor internet da região, não trava, não tranca, não estraga, não te deixa na mão, Rede Conessu Telecom, olha só a bola vem chegando agora ali, foi derrubado, Márcio Amaral por ali, agora é a falta que beneficia a equipe do sindicato, quando nós temos aí já chegados a boa marca juntamente com você, nos acompanhando dos nove minutos de partida desse grande jogo, hoje é a final cinquentinha, final de cinquentinha, você acompanha aqui pela Joga Mais TV nesse novo conceito em transmissões esportivas, então chega com a gente, deixa teu comentário, deixa tua curtida, deixa o teu amei por aí, deixa aí o teu compartilhamento e claro, inscreva-se em nosso canal, é muito importante para nós que você se inscreva no nosso canal e claro, traga junto com a gente a melhor transmissão da cidade, olha só a bola vem chegando por ali, se movimentou no meio de campo, já se movimenta por aqui, agora a equipe do sindicato, sindicato tem a bola agora direto, já com o garotinho, camisa 8, é o camisa 8, a equipe do sindicato se movimenta por ali, tem agora a bola, a equipe do sindicato se movimenta agora, virou lá pelo outro lado, direto com a lateral direita de ataque, vai lançar essa bola para dentro da área, largou, ela talvez venha ter sido muito forte, saiu do jeito que deu por ali o garotinho, o goleiro da equipe do nacional, deixa eu ver quem é ele, o garotinho, camisa número 1 da equipe do nacional, foi lá, tirou do jeito que pôde por ali, mas a bola ainda é da equipe do sindicato, se movimenta por ali, já passou, camisa 10, toca lá pela lateral esquerda de ataque, se movimenta a equipe do sindicato, dá trabalho para a equipe do nacional, quando nós temos aí a boa marca dos 10 minutos e meio de partida, você acompanhando conosco pelo Facebook e também pelo YouTube da Joga Mais TV, nesse novo conceito de transmissões esportivas, o bandeirinha ali, o Lieber já levantava a bandeira, é somente o lateral que beneficia a equipe do nacional, que não chegou ainda no campo de ataque, hein, a equipe do nacional ainda não chegou no campo de ataque, você acompanhando conosco, agora chegou o prefeito Márcio Amaral para fazer a cobrança do lateral, lembrando que lindo, tá, é um tapete esse gramado do estádio municipal Farroupilha, hein, bonito mesmo, olha só, agora chegou tentando chegar um pouco mais à frente, a equipe do nacional passando do meio do campo, agora a bola fica com a equipe do sindicato, o sindicato se movimenta, tem a bola, novamente a equipe do nacional tentou passar por lá, mas agora a bola é do sindicato, nós temos a boa marca de 11 minutos e 5 segundos de partida, você acompanhando pela Joga Mais TV, nesse novo conceito em transmissões esportivas, trazendo para você sempre o melhor, olha só, chegou por ali, tentou passar, não conseguiu, retoma a bola por lá, ela só fica com a equipe do sindicato, quando nós chegamos aí, a marca já passando, né, passando a boa marca com os amigos, olha só, a bola vem chegando por lá, tem ela mais na frente, tentou buscar, não conseguiu, tira ela de lá do jeito que pode, a equipe do sindicato, agora novamente pela lateral esquerda de ataque, tem a bola, tentou passar por lá, não conseguiu, retoma ela por ali, novamente a equipe do sindicato, a bola, mas não consegue passar, e você acompanha pela Joga Mais TV, nesse novo conceito em transmissões esportivas, na cidade do Alegrete, retoma a bola por ali, tem, olha só agora, caiu no chão por lá, a equipe do sindicato tem uma falta perigosíssima, falta frontal perigosíssima, você acompanhando conosco pela Joga Mais TV, nesse novo conceito em transmissões esportivas, então fica ligado por aí, muito jogo ainda pela frente, você acompanhando conosco pela Joga Mais TV, esse grande jogo entre sindicato e nacional, nacional e sindicato, você acompanha pela Joga Mais TV. Vem chegando a bola agora, tem a equipe do, a equipe do nacional, nacional se fecha por ali, e vem chegando agora, a equipe, olha só agora, no chute, gol! Do sindicato, você acompanha conosco, pela Joga Mais TV, nesse novo conceito em transmissões esportivas, a comemoração, foi para o abraço, que lindo gol de falta, pela Joga Mais TV, você acompanha juntamente conosco, é um lindo gol agora, que faz toda a diferença para a boa equipe do, do, a equipe do sindicato que vinha mais à frente, né, que já vinha jogando muito melhor, vinha pressionando muito mais, e agora chega por ali no campo de ataque, a equipe do sindicato, sindicato 1, é, o sindicato vai lá e abre o placar do jogo, sindicato 1, você acompanha conosco no replay, nacional 0, Olha a bola, tocada por lá agora, vem chegando por ali, se movimenta a equipe do nacional no campo de defesa, tem a bola ainda, você acompanhando conosco pela Joga Mais TV, nesse novo conceito em transmissões esportivas, olha só a bola tocada por ali, vem chegando a bola, novamente a equipe do nacional tentando se movimentar para o campo de ataque, já se movimentam por ali, do jeito que pode, as duas equipes ficam atentas à partida, olha só a bola agora, na interceptação, do outro lado, tem mais à frente, tentou buscar, novamente a equipe nacional, agora com o Márcio Amaral por ali, tentou tocar a frente, novamente no toque, tentava passar, mas foi desarmada a equipe do nacional, e já se movimenta para o campo de ataque, a equipe do sindicato, o sindicato tem a bola agora, novamente pelo lado direito de ataque, a bola vem chegando por ali, fica com ela de um lado para o outro, toca a bola para o lado, chegou por lá, tem novamente ela, tentou passar, não conseguiu, retoma a bola por ali, vem chegando novamente a equipe do sindicato, o sindicato se movimenta, tem a bola agora, tentava buscar mais à frente, não consegue, retoma por lá, vai do jeito que pode, do jeito que consegue, do jeito que dá, a equipe do nacional, sindicato com a bola agora, dominada no campo de defesa, quando nós passamos da marca de 16 minutos de partida, você acompanhando pela Joga Mais TV, nesse novo conceito, em transmissões esportivas, olha só a bola chegando por ali, vem novamente, chegou, tentava passar a frente, só toca de volta para o goleiro lá, a equipe do nacional tentando sair, tentando buscar mais à frente, tentando chegar, não consegue, retoma a bola por lá, agora, quando nós passamos dos 16 minutos e meio de partida, eu, você e a rede Coneçu, Telecom, a rede Coneçu, Telecom, que não trava, não tranca, não falha, o Coelho da Pásco chegou lá na Coneçu, tem internet a partir de 99,90, você acompanha pela Joga Mais TV, nesse novo conceito, em transmissões esportivas, Corre então, olha só a bola agora, vem chegando por ali, tentou, largou para o meio, isolou a bola agora, tirou do jeito que pôde por lá, o jogador da equipe do sindicato, quando chegava pela lateral esquerda de ataque, a equipe do nacional. Agora tem cobrança, de escanteio, para a equipe do nacional, nacional se movimenta, tem a bola agora, tentou mais a frente, não consegue, retoma por ali, novamente a equipe do sindicato, fica com a bola, mas o nacional ainda tem a pressão, e tentou, mas levou a melhor equipe do sindicato, o sindicato se movimenta, toca para um lado, toca para o outro, vem chegando a bola mais a frente agora, tenta o contra-ataque, a equipe do sindicato como pode, mas a bola fica com o nacional, e já é falta, e a falta é para a equipe do sindicato, o árbitro, o Glederson Telles, foi lá, fez a cobrança, dá falta em cima, está por ali já, em cima do lance, e agora é falta para a equipe do sindicato, quando nós chegamos, a marca, dos 18 minutos de partida, tem muito jogo pela frente, só pela Joga Mais TV, você acompanha, olha a bola por ali, vem chegando do outro lado, novamente a equipe do sindicato, tem muito jogo pela frente, você acompanha pela Joga Mais TV, nesse novo conceito em transmissões esportivas, vem com a bola agora, na cobrança de lateral, a equipe do sindicato nacional, cobra por lá, fica no campo de defesa, olha a bola agora, trabalha a bola no campo de defesa, tentou agora no chute, tentava tirar dali, e aí, a bola vai ser cobrada por lá agora, vem novamente, a bola a equipe do sindicato, o sindicato vai ficar com a bola por ali, vai fazer a cobrança agora a equipe do sindicato, é cobrança de escanteio, você acompanha pela Joga Mais TV, olha a bola agora, o aberto da partida vai lá, já manda parar com o empurra, empurra, pela Joga Mais TV aí, o encerramento do primeiro tempo de partida, saindo então as equipes de dentro do gramado, quando a equipe do sindicato ganha por 2 a 0, da equipe do nacional, a gente pede desculpas aí, uma queda de energia que acabou acontecendo aí, que desligou as nossas câmeras, os nossos computadores, a gente demorou aí praticamente metade do primeiro tempo, para poder reorganizar, depois de uma queda de energia aí, que acabou desligando câmera, computador, mesa de som, foi um away aí, porque a gente demora depois também, para poder refazer toda essa conexão, mas graças a Deus tudo já ok, está certo? A gente retoma por aqui então, 2 a 0, para a equipe do sindicato, você fica com as imagens dentro de campo agora aí, a gente espera ter um segundo tempo 100%, sem nenhum erro, sem nenhum transtorno, você acompanha juntamente conosco aí, pela Joga Mais TV, esse novo conceito em transmissões esportivas, a gente pede desculpas a você, é claro, a gente quer sempre fazer a melhor transmissão que você possa assistir, melhor transmissão vindo juntamente com a Joga Mais TV, e não poderia ser diferente, as dentes nervosas de Luiz Tassinari, trazendo até você todas as informações, e claro, trazendo para você também, os gols, trazendo para você a emoção do futebol, pela Joga Mais TV, voltamos, voltamos, porque houve uma queda de energia aqui, no estádio, nas cabines, acabou desligando as câmeras, as mesas de tom, como eu estava falando anteriormente, e acabou desligando também todo o nosso equipamento, e até retornar demora bastante, porque foram várias quedas de energia, a luz piscava bastante, e a gente com medo do religamento desse material, acabou não retornando antes, mas agora sim, agora a gente está, em alta definição, novamente trazendo para você, todas as emoções dos jogos, tudo o que acontece por aqui, você vê agora, pela Joga Mais, nesse novo conceito em transmissões esportivas, a gente agradece, chegando a transmissão aí, até você, diretamente, que está em casa, para você que está no trabalho, para você que está acompanhando, onde estiver, a gente agradece, o seu carinho, e claro, a sua parceria, juntamente com a Joga Mais TV, está certo? a gente vem trazendo, aí o intervalo, desse primeiro tempo, agora, a gente vai ali, terminar as escalações, do Estacinari, fazendo a cobertura de escalações, conosco também, traz a imagem da equipe do sindicato, tomando uma aguinha, está ali o sírio, está ali também o camisa 10, o réde do Renato, tomando uma água, aquela resenha, daqui um pouquinho, a gente está de volta, entre sindicato, e a equipe do nacional, segundo tempo de partida, é a final, da Copa, da LAF, Copa está barata para caramba, 50 anos, daqui um pouquinho, a gente está de volta, a gente deixa a imagem, para você em aberto, e fica ligado com a gente, chama todo mundo, que agora, agora sim, agora vai dar certo, agora está tudo ok, agora a gente retoma, junto com vocês, está bem? Joga Mais TV, um novo conceito em transmissões esportivas. Joga Mais TV, e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Eneio Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto